Lançamento para o Renato, o Souza está na área, o Rony também, o cruzamento é para o Rony por baixo, ele bate de primeira na trave, rebate com o Souza, defendeu o goleiro, o Rony tenta de novo e joga em cima da defesa. Fazendo acordar o torcedor do Maracanã, o Flamengo vem de novo, o Rony no cruzamento, desvio! Gol! O do Flamengo! Souza, camisa número 9, no cruzamento do Rony, teve tempo de olhar para a área, bater rasteirinho, aparece o Souza para empurrar para a rede. Tenta botar na frente, bonito o corte, o Léo Moura tocou para o Rony, abriu o espaço, botou na frente, vai marcar o gol, bateu cruzado! E aí foi marcado o impedimento do Souza. Olha só, bola botada na frente pelo Leonardo, tentou na saída do goleiro, vai sobrar e aparece bem o zagueiro para mandar pela linha de fundo. Bregou ali, o Renato Augusto conseguiu, boa bola para o Rony, vem em velocidade, o Rony conseguiu, corte, perna esquerda, bateu! Colocado, bateu pela linha de fundo. Vamos ver a sobra. Com o Juan para soltar a bomba, o goleiro soltou! No momento do chute, o Irineu estava impedido, hein? Estava. Tomando distância para cobrar o escanteio, aí o Léo Medeiros que entrou para esse segundo tempo, levantamento para a área, era só o desvio. É o rebote, a bola vai no travessão do chute do Irineu. Chega o Irineu, brigando pela bola. Conseguiu o toque para o Renato, o Renato ajeitou para o Renato Augusto, vai bater para o gol! Espalma, Bortolói! Anda a bola pela linha de fundo, o Flamengo chegou com muito perigo, primeiro uma bola no travessão.